Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Dicas de Inglês com o Mai Vergara enquanto a gente passeia com os cachorros no frio de menos um grau e muita neve. Na realidade nem tá tanta neve assim hoje, já deu uma boa derretida, tá com sol, até amanhã tava um pouco mais. Bom, mas vamos ao assunto do podcast de hoje, que é o seguinte, hoje a gente vai falar, hoje vai ser muito bom pra você que tá aprendendo inglês, eu quero melhorar o seu inglês, a gente vai falar sobre como que você faz pra você aprender inglês todos os dias, pra você todos os dias aprender inglês garantido e o mais importante, sem estresse, de boa. Eu tava refletindo sobre isso ontem e queria compartilhar aqui hoje com vocês. E o negócio é o seguinte, quando você estuda inglês, você senta aí na sua casa pra estudar, fazer seu curso, ver suas aulas, independente de como você estuda. E eu sei que isso que eu vou falar parece um pouco sem lógica, mas é o seguinte, você não pode ficar pensando nos seus objetivos de longo prazo, você não pode ficar pensando, né, tipo, ah não, eu vou estudar seis meses, vou estudar um ano e aí eu vou aprender. Ou então assim, ah, o meu plano é o seguinte, eu vou fazer esse curso, desse jeito, e em tanto tempo, no final desse curso, no final de tantos meses, eu estarei em tal nível. Esses pensamentos, você tem que praticamente deletar do cérebro. Então quando você senta pra estudar inglês, vamos supor que você vai estudar uma hora de inglês, você sentou, você vai ficar uma hora estudando, vamos, sei lá, vamos supor que você vai ler um texto e você vai aprender dez palavras novas que você, que você não sabia. Quando você senta pra fazer isso, você não tem que pensar, não, isso aqui é porque eu estou fazendo um curso e eu tenho o meu objetivo e eu vou viajar, sei lá, pra Inglaterra daqui a um ano e meio, então eu preciso ficar fluente, ou eu tracei essa meta da fluência em tanto tempo, não. Você sentou uma hora pra estudar, você tem um objetivo ali naquela uma hora, né, por exemplo, ah, o meu objetivo aqui é sentar aqui hoje, passar uma hora lendo e aprender pelo menos dez palavras que eu não sabia. É só isso que você tem que fazer, você tem que sentar, é quase uma coisa meio, quase uma meditação, quase uma, né, é um momento de estudo ali, você senta, estuda, atinge o objetivo daquela sessão de estudos e acabou, mais nada. Porque o que que acontece quando você faz isso? O que acontece é que não tem como, não tem como, é impossível você não aprender inglês naquela sessão de estudos. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei, que é uma sessão de estudos muito boa. Você senta, você pega um texto em inglês e você começa a ler o texto. Deu de cara com uma palavra que você não sabe? Procura no dicionário, aprende, anota, bota no Anki, se você usa o Anki, e aí você continua fazendo isso, até você chegar em dez palavras, né? Aí você aprende, aí não só você passou um tempo lendo em inglês, como você aprendeu, pesquisou, anotou dez palavras que você não sabia. Isso é uma sessão de estudos muito eficiente. Quando você faz isso, não tem como não dar certo, né? A chance disso dar certo é 100%. Vai dar certo, você vai sentar, você vai ler inglês, você vai aprender coisas que você não sabia, você vai terminar a sua sessão de estudos sabendo mais inglês do que você sabia antes. Isso em meia hora, quarenta minutos, uma hora, dá certo. E aí se você faz isso todos os dias, isso significa que o seu inglês melhora garantido, é garantido que todos os dias o seu inglês vai melhorar, né? Sem estresse, sem planos mirabolantes daqui do curso que eu comprei com o método do monge da montanha que me prometeu que na metade de dois mil e vinte e oito eu estarei fluente com essa metodologia inovadora. Não, nada disso. Simplesmente, todo dia, você senta, você estuda, você aprende, e depois que você acabou de estudar, você não pensa mais em nada, o inglês é um hábito, é uma coisa que você vai lá e você faz, e quando você faz, sempre dá certo. Já preocupa pensar nisso, né? Porque vocês ficam se frustrando muito com o inglês, eu sei, eu sei que você está vendo isso aqui, ou muitos de vocês são frustrados com o inglês, não está no nível que eu quero, não consegui aprender, já fiz quinhentos cursos, não deu certo. E por que que não deu certo? Por que que você não chegou no nível com os cachorros? Por que que você não chegou no nível que você queria chegar ainda? Porque você está com a abordagem errada, porque sua abordagem é de, ah não, aqui ó, com esse método, desse jeito, nesse curso, em tanto tempo eu vou estar em tal nível. Essa abordagem, ela só garante uma coisa, a frustração. Frustração, porque em inglês é uma coisa difícil, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que é bem devagarinho, você aprende bem, inglês é infinito. Eu sou professor de inglês, eu falo inglês fluente há 20 anos, e toda hora que eu saio na rua e falo com alguém, eu aprendo uma coisa nova. Toda hora que eu leio um livro, tem palavra que eu não sei, tem palavra que eu não sei significar, tem palavra que eu não sei pronunciar, toda hora eu vou falar um negócio, pai, isso aqui eu não sei falar. Há 20 anos que eu sou fluente, não é há 20 anos que eu comecei a aprender, é há 20 anos que eu já aprendi, e eu continuo aprendendo cada vez mais. Então quando você traça esse objetivo de, ah não, em 2 anos e 3 meses eu vou ficar fluente, na realidade você está traçando o objetivo da frustração. Agora, por outro lado, se o seu objetivo é simplesmente, eu vou sentar aqui nessa cadeira, vou pegar meu curso de inglês, meu material de inglês, meu sei lá o que de inglês, e eu vou aprender, vou passar uma hora aprendendo, aprendendo palavras novas, pronúncias novas, estruturas novas, nessa uma hora eu vou aprender. Não tem como dar errado, não tem como não aprender. E aí você faz isso todos os dias, e o que acontece? Seu inglês, de pouquinho em pouquinho, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e aí é só questão de tempo, e aí depende de você. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você fizer essas sessões de aprendizado 100% garantidas, melhor o seu inglês fica, e esse tem que ser o objetivo, né? Melhorar o seu inglês. Jamais fluência... Não é que você não possa ter o objetivo de chegar na fluência, mas meio que você tem que esquecer isso, né? Você não tem que ter o objetivo de, quando eu chegar nesse nível eu vou estar feliz. Não. Seu objetivo tem que ser, hoje eu vou aprender inglês, vou aprender algo novo. Então assim, eu garanto pra você, que se você mudar o objetivo desse objetivo, mudar a abordagem de, ai, a fluência, vou aprender em tanto tempo, não sei o que, e simplesmente, você simplesmente focar na sua sessão de estudos diária, né, ó, vou sentar aqui, vou ficar, sei lá, 45 minutos estudando, ou vou ler, ou vou ver uma aula do meu curso, não importa o que você fizer. O que importa é você sentar, passar ali seus 40 minutos, uma hora, e aprender coisas novas em inglês, e deu. É só isso, né? Como eu falei, não tem como dar errado, e se você fizer isso, aos poucos, isso vai... Porque isso é legal, quando você faz isso, quando você senta, né, em vez de você sentar e falar, ai, eu não tô sabendo inglês direito, ai, é muito difícil, ai, eu não fiquei fluente. Não, você senta, estuda ali, aprende coisas novas, nossa, que legal, aprendi isso, ó, que legal, aprendi aquilo, ó, que legal. Você foca no que você aprendeu no dia, e deu, você vai ver que você vai começar a gostar do processo, e isso, aos poucos, vai virar uma coisa, um hábito, algo que você faz de boa, sem estresse. Então, é o seguinte, vou te dar uma missão, vou te dar uma tarefa de casa pra você fazer. Hoje, eu gostaria que vocês aí, que estão me acompanhando, hoje eu gostaria que você sentasse pra estudar inglês, dessa maneira que eu tô passando aqui pra vocês. senta, estuda uma hora, foca em aprender, em aproveitar, e presta bastante atenção no que você aprendeu naquela hora. Pô, aprendi essa palavra, aprendi essa pronúncia, aprendi isso, aprendi sei lá o que, só isso. Uma hora de felicidade, estudando inglês. E deu, acabou essa aula. Você não vai pensar em fluência, você não vai pensar em objetivo de longo prazo. Faz esse exercício mental, senta e estuda uma hora, sem preocupação com o todo, né? Uma hora de, não, vou aprender isso aqui, esse texto aqui, vou estudar ele hoje. Essa aula, vou ver ela hoje aqui, vou aprender o máximo que der. E deu. Eu garanto pra você que no final dessa uma hora, ou pode ser meia hora, se uma hora for demais, você vai ficar contente, você vai gostar. Caraca, foi legal estudar inglês hoje, não tinha aquela pressão. Aí depois que você fizer isso, vem aqui e me manda uma mensagem no direct, falando se você fez, né? Falando, ó, fiz isso, e me fala como é que foi, me conta. Mas só depois que você fizer. Faz, depois vem aqui, me manda uma mensagem, e me diz se você acha que estudar, sem pensando no objetivo maior, o sonho da minha vida, simplesmente o foco ali, não, uma hora aqui de estudo, vou aprender o máximo nessa uma hora, e depois eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa, não vou nem, né? Sem estresse. Uma hora sem estresse, só aprendendo o que der pra aprender, o que for legal, e aí me conta no DM, beleza? Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, e continue me seguindo aí, e não deixe de ver os stories todos os dias, porque todo dia tem um novo episódio do podcast Dicas de Inglês com Mário Vergara, passeando com os cachorros no filme.